O mercado de sorvetes vem apresentando uma expansão muito grande nos últimos tempos. Porém, a maioria das empresas inova somente em sabores. Esse projeto traz uma proposta de um produto diferenciado, uma linha gourmet, e ao mesmo tempo, com teor reduzido de calorias e gorduras, com benefícios à saúde. O grande diferencial, a grande inovação desse projeto é na substituição da gordura trans, que normalmente é utilizada na produção de sorvetes. A gente sabe que a gordura trans traz prejuízos à saúde, e por isso, 100% dessa gordura foi substituída por azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva é rico em ômega 3, polifenóis e vitaminas. Essas substâncias, elas ajudam na prevenção e tratamento de doenças do coração, câncer, hipertensão, diabetes, previne envelhecimento precoce e, principalmente, o colesterol. Esse projeto, ele vem para atender a demanda dos consumidores por produtos que trazem benefícios à saúde, com sabor e qualidade. A gordura é um componente muito importante no sorvete, pois ela é que define as características de textura, cremosidade e derretimento desse produto. A maioria dos sorvetes possui em torno de 40% de gordura. Nesse projeto, a redução de gordura foi significativa, chegando a 80%. Apesar de gordura é um componente muito para a Hungry-Vou-Vou-Vou-Vou-Vou-Vou-Vou-Vou. Tchau.